O que estão fazendo com o Grêmio? O que estão fazendo com o Grêmio? De verdade. O Renato está usando uma tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul para falar que os jogadores estão passando por dificuldades. Eu vou repetir. Dificuldade? Quem está passando? Quem está passando de verdade dificuldade? Somos nós. Nós que estamos no Rio Grande do Sul. E digo mais. Pessoas que perderam casas, trabalhos, estão vivendo em abrigos. Pessoas que deixaram de trabalhar, perderam suas empresas, perderam seus cargos. Que eram poucos. Pessoas que recebiam um salário mínimo e viviam com um salário mínimo. Viviam com um salário mínimo e hoje não tem nem o salário mínimo. Essas pessoas estão passando por dificuldades. Essas pessoas ainda estão lutando e passando por problemas psicológicos, físicos e financeiros. Os jogadores do Grêmio ganham milhões e o problema dito pelo Renato é de que eles têm que ficar viajando de aviãozinho de um lado e para o outro ganhando milhões para jogar futebol. Essa é a dificuldade. E hoje eu não vou aceitar. Hoje eu não aceito que o Renato venha dizer que vai ser o primeiro turno assim, que o Grêmio vai jogar assim mesmo, que estão passando por problemas. Eu não aceito, cara. Desculpa, eu sou muito fã do Renato. Eu sou muito fã do Renato. Quem me conhece sabe, eu puxo o saco mesmo, passo o pano sim. Mas tem coisas que não tem como. Desculpa, tem coisas que não dá para aceitar. Tem coisas que não dá para aceitar. E usar uma tragédia para falar que o time está mal por conta disso, que a logística está diferente, porque perderam a arena e agora estão perdidos, indo de um estádio para o outro. Não dá para aceitar. Desculpa. E, gurizada, aqui, aproveitando que todo mundo está aqui na live, Sena Esporte Bet está fortalecendo aqui o canal, tá, gurizada? Eu peço que todo mundo que pudesse cadastre. O link está aqui no comentário fixado, que isso aqui fortalece ao meu trabalho e fortalece ao meu canal. Cara, de verdade, eu peço essa ajuda para vocês, para só se cadastrar. Quem puder, quiser fazer depósito para tentar ganhar o dinheiro lá, tu vai ganhar o dobro do valor. Entrando lá, colocando o valor de 20 a 500 reais, tu vai ganhar o dobro. Mas só de te cadastrar, vocês já ajudam para mostrar a nossa força lá na Sena Esporte Bet. O link está no comentário fixado. E, além disso, tu vai estar concorrendo a uma camisa oficial do Grêmio também. E, durante a live, o sorteio também do aparelhinho da IUNI TV. Por que eu peço isso? Gurizada, eu passei por muito trabalho e dificuldade no mês de maio. Tenho 15 dias sem poder trabalhar. 15 dias com a água batendo aqui na esquina da minha casa. Sem luz, sem água, tendo que levar meus pais de um lado para o outro, levando móveis, porque a gente não sabia se a água ia subir. Perdi também meu estúdio junto com o Camargo, lá do Papo Copeiro. Então, por isso que eu falo, quando eu falo nós, eu me incluo. Eu passei por dificuldade também. Eu passei por dificuldade. E estou enfrentando uma dificuldade. Por que o que eu vou receber esse mês não é o mesmo que eu já recebi em outros meses. Tudo mudou na minha vida por conta dessa enchente. Estou tendo que tirar muito dinheiro do bolso para reconstruir coisas que eu perdi. Então, é por isso que eu digo. Cara, eu fico muito pistola. Quando chegam na imprensa, chega o Renato e vai falar sobre dificuldade. Fala que os jogadores estão passando por dificuldade, problemas psicológicos. E aí eu penso, pô velho, os caras podem reconstruir qualquer coisa com o seu salário. Qualquer coisa com o seu salário. A família pode ajudar com piscar de olhos, com piques. Nós somos meros trabalhadores lutando a cada dia para pagar as contas, para sobreviver. E aí vem com esta desculpa de que os jogadores têm dificuldades e que o primeiro turno vai ser assim. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. De verdade. Como será o Grenal? Como será o Grenal? O Grêmio vai como para o Grenal? Depois de uma derrota vergonhosa contra o Grenal, perdemos o Pepe, não temos o Vilaçante, não temos o Diego Costa, não teremos também o Soteldo. Vamos como para o Grenal. O Edenilson, muito provavelmente, será o titular. E eu quero. Das opções que temos, eu quero o Edenilson. O que que é o Duqueiroz? O que que é o Duqueiroz? Cara, o Duqueiroz é uma vergonha. Quem falou para o Duqueiroz que ele jogava futebol profissional, mentiu para ele. Ou melhor, ou o empresário dele é muito bom, velho. Na moral, o empresário do Duqueiroz, esse cara é brabo demais, irmão. De verdade. Olha, tem que dar os parabéns, porque ele engana muito, velho. Esse jogador, esse Duqueiroz engana demais. Ele e o JP Galvão botam dentro de uma mala e toca no lixo, irmão. Quem pegar, pegou. De verdade. Eles mais atrapalham do que ajudam o time do Grêmio. É uma vergonha ter Duqueiroz e JP Galvão jogando no time do Grêmio. Ano passado tínhamos Luizito Soares. E hoje a gente tem essas naba. Cara, de verdade. Que vergonha o Grêmio ter perdido essa partida. Mais uma partida perdida. Acho que é a quinta partida que o Grêmio perde em sequência. É uma vergonha. É uma vergonha. Esse brasileirão, o Grêmio está sendo uma vergonha. E se o Grêmio não cuidar, vai cair. Vai cair. Alerta está ligado. O Grêmio vai cair. Se o Grêmio não mudar. O Grêmio não muda, o Grêmio cai. O Grêmio não pode continuar sem ser um travante. Ah, mas por enquanto é só o JP Galvão. Não interessa. Põe o Nathan Fernandes. Põe o Edenilson de seu travante. Põe o Rodrigo Caio com uma perna e sem joelho no lugar do JP Galvão. Põe o Kaique. Eu tenho certeza que tu botar uma bola na área e o Kaique faz gol. Faz gol de cabeça. Faz gol. Mas não põe o JP Galvão. Não dá. JP Galvão não dá. Eu fico estressado com uma coisa dessas. É impressionante. Cara, a tabela é vergonhosa. A tabela é vergonhosa. Vocês querem ver a tabela? Eu vou mostrar a tabela pra vocês. É vergonhosa. É vergonhosa. Vamos ver como é que tá a tabela então? Vamos passar essa vergonha? Vamos lá então. Vou passar essa vergonha com vocês. Vamos ver então a situação do nosso imortal. O nosso imortal. Olha isso aqui, cara. A tabela. A tabela atual, tá? No momento que está sendo... Agora, gravado em live. Ai, rapaziada. Olha o Grêmio. Nem aparece aqui, né? Olha lá o Grêmio, cara. Décimo oitavo colocado, ó. Décimo oitavo colocado. Ah, mas o Grêmio tem partidas a menos. Irmão, o Grêmio não tá ganhando nenhuma partida. Qual é a diferença? Se tiver partidas a menos, partidas a mais. Qual é a diferença? A gente tem que ganhar pra subir, tá? Não adianta a gente jogar todas as partidas e perder todas. Então é isso que eu digo, cara. Nossa, a situação tá crítica. Crítica. Ah, mas só foi oito jogos jogados. Não, né? Só foram. Já foram. Já foram oito jogos. E estamos na zona de rebaixamento. É inacreditável o buraco que o Grêmio se colocou mais uma vez. Mais uma vez. O Grêmio conseguiu se complicar. E hoje eu espero, eu espero que tenhamos uma resposta de Brum, de Guerra, e principalmente do Renato. É isso que eu quero saber. Porque não dá pra aceitar. Esse time tá uma vergonha completa. Uma vergonha completa. Tchau. Tchau.